Olá pessoal, eu estou aqui, quem lembra desse empreendimento? Para quem não sabe, eu estou no Turu, esse empreendimento aqui é o Village Del Mar, acredite você, eu fiz um vídeo outro dia desse empreendimento, ele já está todo levantado, entrando em fase de acabamento, eu estou aqui no Turu, ali ao fundo é a Avenida São Luís Rei de França, e eu estou exatamente atrás do Panela de Minas, em frente à faculdade Edufort. Pessoal, estamos nas últimas unidades desse empreendimento, vou mostrar um pouquinho da obra para vocês. Vamos lá pessoal, essa aqui está sendo feita agora a guarita desse empreendimento, as torres já estão todas levantadas, essa primeira torre que vocês estão vendo aqui, logo de frente para a avenida, de frente para a rua, ela é uma torre de apartamentos de 3 quartos, em seguida vocês vão ver essa segunda torre e a terceira torre, elas são apartamentos de 2 quartos, lá no fundo também, deixa eu dar um zoom, vocês vão ver, 2 quartos, e essa aqui também é um apartamento de 3 quartos, pessoal, hoje nesse empreendimento nós estamos em julho de 2021, nós temos menos de 10 unidades para venda, lembrando, apartamento de 3 quartos, nessas duas frentes aqui, esse e essa torre são de 3 quartos, as outras unidades, todos os apartamentos são de 2 quartos, e repetindo, lá no fundo, avenida São Luís Reis de França, nós estamos a mais ou menos 100 metros a 150 metros da avenida principal, ônibus na porta, inclusive vai passar ônibus agora. Então pessoal, você que busca um empreendimento com uma excelente localização, sem dúvida, é uma excelente opção no Turu, sem falar que nós estamos a poucos metros do Rio & New Shopping, e também da Faculdade Pitágoras e Uniceuma. Então se você está buscando apartamento para fazer investimento, ou até mesmo para moradia, quem quer comprar para fazer investimento no sentido de locação, é uma excelente opção de empreendimento. Pessoal, atualizando aqui a evolução dessa obra, que eu já tenho um vídeo no canal, acredito que do ano passado, e está aqui a obra em andamento, o empreendimento já está bastante avançado. Grande abraço, pessoal!